Régios na gálita, Samuel no baixo, Flávio lá. Dois, um, um. A Guardente Plus aqui, porque hoje é sábado. Vamos apresentar os meninos da banda pra você que tá em casa. Paulo Pelinho no vocal, Leuco Júlio na guitarra, Sartre também na guitarra, Régios na gálita, Samuel no baixo e o Flávio na bateria. Vamos conversar aqui com a galera da Guardente. Gente, queria que vocês começassem falando pra gente como é que... Como é que surgiu a banda? Como é que é a história de vocês? Eu fiquei imaginando que, de repente, surgiu numa mesa de barco, por conta do nome, na Guardente Plus. Como é que apareceu a história, Paulinho? Na verdade, o nosso Mano da Guardente Plus surgiu dessa nossa sensualidade que a gente já tinha mesmo dentro do grupo. E a banda surgiu no CH da U.S. Estava lá como eu, e ele falou, vamos tirar um piso aqui. Quantas a quantas histórias de nós. Não, na quadra do CH da U.S. E lá, eu comecei a tocar um blues aí. Eu comecei a tocar um blues e começou essa história aí. Eu tinha me perguntado, vamos tomar essa banda, vamos. Aí, depois, eu chamei, agreguei o Samuel aí, chamei o Samuel. E o Samuel foi chamando, e uns foram chamando o outro, e hoje, essa é a banda aqui. E, Leandro, por que eles optaram pelo blues? Todo mundo da banda é meu blueseiro mesmo? Na verdade, na verdade, todo mundo da banda é meio rock'n'roll. Tanto é que, assim, o meio do blues de aqui de Fortaleza, ele não é muito agregado no meio do blues. A gente toca em festivais de blues e em festivais de rock'n'roll também. Assim como foi o Ceará em rock desse ano. Legal. E, gente, me diz uma coisa. Como é que eu me perguntar de vocês? O Leandro acabou de falar que a banda é muito roqueira, assim, né? Ao mesmo tempo que vocês socam o blues, tem as músicas autorais. Como é que é que vocês fazem para a gente dirigir, né? Tem a pegada, né? É o blues que tem a pegada do rock'n'roll. É um blues mais acelerado, é um blues dançante. Vocês socam tipo o quê, Paulinho? No começo, no começo a gente começou... Não cabe aí. Caiu o áudio dele aí. Sobto. No começo a gente... Não, sobe o áudio, ele vai fazer a pergunta, ok? Obrigado. Ok, Paulinho, pode fazer. Paulinho, fala do repertório, isso que vai precisar. No início a gente não tinha muita ambição, assim. Então a gente começou a tocar o que a gente ouvia, né? E o repertório foi entrando Tina Turner, Chuck Berry, Elvis Presley, Gene Jock. Mudwaters. E aí foi formando, né? Mudwaters, que é o pai da onda, acho que é. Mas vocês fazem alguma coisa nacional? A gente faz agora de blues, que são os blues em português, né? Como é que a gente ouviu agora. E a gente também acaba perdendo um pouquinho do Tim Maia, né? Dessa raiz mais... Mais aos veixos. Aos veixos. O próprio Roberto Garza. Roberto e Raul estão no repertório impressionante. Legal, olha só, galera. Daqui a pouco a gente vai começar mais com a Gualatente Blues, inclusive, porque eles vão estar tocando na noite de hoje aqui em Fortaleza. Você vai saber daqui a pouco mais detalhes, né? É isso aí. Agora, mudando de assunto, aconteceu essa semana aqui na cidade. Um dos eventos mais importantes para nortear a conduta da educação atual. Com a presença de Edgar Allan...